E 95, para registrar as emoções que vão rolar aqui no terceiro Mega Cycle, o segundo maior encontro de motociclistas de todo o mundo. Nós temos o privilégio e a honra de registrar para vocês os melhores momentos deste grande encontro de motociclistas, o maior da América Latina. E você vai curtir com a equipe TV Moto, na Praça Central ainda da cidade de Serra Negra, para registrar as barreiras que estão impedindo o acesso dos motociclistas à Praça Central da cidade. Lá está uma, onde não há possibilidade de entrar. E vocês notam, nas imagens do câmera Big Rick, outra barreira policial ali em cima, onde não há possibilidade de os motociclistas adentrarem a esta praça. E é o que eles querem. Os motociclistas vieram para cá para se divertir, e não para ser coibidos. O pessoal comentou com ele aí que não vai embora. Olha, que não vai embora nada. O que é isso? Mas não consome, doutor. O campo onde estão estacionados não tem lugar de consumo para eles. Eu comprei um monte de cerveja, eu preciso vender. Querido, o evento não está começando. Mas vocês estão querendo? O evento está começando hoje. Equipe TV Moto registrando a noite, a primeira noite aqui do terceiro Mega Cycle na cidade de Serra Negra. A gente vê que aqui na Praça Central o policiamento foi relaxado um pouco, as viaturas foram retiradas e o público vai chegando aos poucos, enquanto rola um som de rock aqui na cidade de Serra Negra, durante o terceiro Mega Cycle. Está registrando os standards com novidades. Aqui mais um. Comigo o pessoal que já esteve com a gente em dois Mega Cycles, a gente vai identificá-los. Tudo bem? Seu nome e a firma. É, Paulo, da Planeta Kavazaki de Ribeirão Preto. Está aí. Aquela revenda Kavazaki de Ribeirão Preto, que tem a melhor assistência, conclamada por muitos, em Kavazaki do interior. E aí, como é que está? O que está achando desse terceiro Mega Cycle? Bom, desde o primeiro, isso para nós está sendo um dos melhores eventos hoje do Brasil. A gente pode dizer que não existe outro igual. Tentamos fazer de Itu, mas não teve uma repercussão tão grande como tem o Mega Cycle. Para nós, hoje, no Brasil, é o maior evento que tem e que vai continuar tendo. Inclusive, a gente pede para as autoridades de Serra Negra para que libere para o próximo ano, já o próximo quarto Mega Cycle. Senão, nós vamos embora de Serra Negra e para a região de Serra Negra e para o público que vem aqui vai ser uma grande perca. Porque hoje, para nós, como eu digo, é o maior evento do Brasil. Hoje é o Mega Cycle. Pois é, o centro da cidade fechada, motociclistas, alguns, inclusive, com mais de 60 anos, sendo recebidos como vândalo na cidade da moto, na festa da motociclística. Como é que você vê isso? Eu acho isso um cúmulo. O que todo mundo está dizendo é que eles querem comparar o estádio de futebol com o motoqueiro. Não tem nada a ver. Já é o terceiro Mega Cycle, já é a terceira festa, não existe vandalismo. A única coisa que existe é a amizade, é a confraternização de todos os motociclistas. Porque é a classe mais unida hoje, é a classe do motoqueiro. É uma classe vista com maus olhos, mas entre aspas, não existe maus olhos nisso daí. São pessoas extremamente amigas. E outra coisa, são solidariedade que tem com as pessoas. A propósito disso, o programa TV Moto nasceu no Mega Cycle, cresceu no interior e agora vai para uma grande rede de televisão que poderá ser assistido no Brasil inteiro. E nós pretendemos, como é um programa didático, mudar a mentalidade do brasileiro com relação ao motociclista, não ao motoqueiro, porque este é o que se chama de burra louca, aquele que faz a loucura na rua. Ao motociclista, assim, esse que é o que nos interessa. O que você acha disso? Eu acho uma excelente ideia, inclusive, pode contar com nós, da J. Santos e da Planeta Kawasaki. O problema do motoqueiro é que um motoqueiro acaba atrapalhando milhões de motociclistas. É uma classe unida, é uma classe que é para todo tipo de ocasião. É faça sol, faça chuva, motocicleta é uma coisa bem unida. Eu tenho certeza que se esse programa for para uma grande rede de televisão, a audiência, a mídia vai ser muito grande. É isso que nós estamos precisando e pode contar. Eu tenho certeza, não só com a J. Santos, com a Planeta Kawasaki e com o pessoal, os organizadores do Mega Cycle. Que a força nós vamos dar. Nós queremos que esse seu programa chegue em uma grande emissora e abrange todo o Brasil. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso absoluto. Vai, e por extensão, nós, como eu disse, nós queremos doutrinar o público. Para o público saber que a moto é o veículo mais rápido, mais econômico, mais fácil de se estacionar, de se locomover com ele. E principalmente o veículo mais emocionante que nós temos para andar por aqui. Mas o brasileiro não pensa assim? O brasileiro vê, na maioria dos motociclistos, um vândalo, um bandido, um anárquico. E não é nada disso. Concorda comigo, né? Eu concordo com você. E nos outros países de primeiro mundo, hoje a motocicleta é o maior veículo de locomoção deles. O Brasil, hoje não. Mas daqui eu acredito que no ano 2000, que nós estamos próximos, eles vão começar a deixar o carro na garagem e usar a motocicleta como um veículo de locomoção. Não como lazer. Hoje nós temos a motocicleta como lazer. Mas você pode ter certeza que no ano 2000, 2001, a motocicleta vai ser um veículo de locomoção, não só para a classe média ou a classe média alta, mas a classe pobre, vamos dizer assim, que eles vão ter condições de ter uma motocicleta e se locomover. Porque é um veículo fácil, é um veículo que não polui, é um veículo econômico. E outra coisa, o brasileiro precisa pôr na cabeça que o scooter, o ciclomotor, hoje, é o veículo mais vendido e o veículo que o empresário usa na Europa. Infelizmente, o brasileiro ainda tem vergonha de andar de scooter. Incrível, realmente. E como é que pode? Infelizmente, assim, o motor ciclista hoje, ele pensa em 750, 1000, 1100 cilindradas, não é isso. A filosofia das fábricas brasileiras, das fábricas europeias, italianas, japonesas, é o scooter. É o veículo econômico, é um veículo que faz 30, 40 quilômetros com litro de gasolina, entendeu? E é um veículo que você usa a família inteira, esposa, prático, entendeu? E barato. Mas, infelizmente, a mentalidade do brasileiro ainda está para a motocicleta grande. Mas eu tenho certeza que vai mudar para o scooter, principalmente para o scooter. Pode escrever o que eu estou dizendo, é um veículo para o ano 2000, 2001, é o veículo da atualidade. Está escrito. Um grande abraço, lembrança a todo o pessoal que trabalha com vocês e nós marcamos para o próximo Mega Cycle, mais um encontro. Um abraço. Muito obrigado, eu agradeço a sua visita mais uma vez no nosso stand e pode ter certeza que as portas estão sempre abertas para você. Um grande abraço. Obrigado. 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 A TV Moto está registrando o terceiro Mega Daigo e as águas começam a rolar, as pedras também e as máquinas também. Você está vendo aí a praça central aberta definitivamente para os motociclistas, que são os donos da festa. E nós estamos registrando, estamos registrando aquela que vai ser, olha, uma custom fazendo zerinho, uma custom fazendo zerinho, olha aí. Beleza, agora a gente vai conversar com ele, agora a gente vai conversar com ele, porque essa é a primeira vez que eu vejo uma custom fazer zerinho. É a primeira, todo mundo fala, ontem eu já fiz. Fazia sempre ou começou ontem? Não, foi a primeira vez ontem. Chegou, no embalo da festa, resolveu e fez. Foi massa. Foi massa, cara, pode crer. Que máquina é essa? É uma Magna VF 750. Grande, fera, 4MV, né? 4MV. Savalaria de mais de 140, mais ou menos? Calboi do Chão Negro aí, Maringá. É o grupo? É o grupo, Calboi do Chão Negro. Convida o grupo para voltar aqui e fazer cenário com a gente e nos dar uma entrevista aqui para essa festa. Vou passar tarde aí. Deixa o seu nome aí e o telefone. Turquinho, Caetão está com ela. Tá bom, um grande abraço, Turquinho. Valeu, Terinho. A moto mostrou tantas coisas bonitas em couro. E, surpreendentemente, a gente encontra aqui no terceiro Mega Psycho, neste belo estande, uma empresa da cidade de Serra Negra que trabalha com couro. Como é que é isso? Não, a nossa cidade não é predominante em malhas, tá? Ela também, nós temos, além da nossa, outras empresas que trabalham com couro, tá? Mas a Casa Conte, ela é tradicional, ela é tradicional em calçados femininos e masculinos, tá? E agora nós entramos na linha de jaquetas, calças em couro e tudo mais. A matéria-prima para este belo trabalho que a nossa câmera está mostrando vem de onde? Bom, essa daí que o senhor mostrou é vaqueta, é o couro vaqueta, tá? Nós trabalhamos com o antílope e com o nobuque, mas a matéria-prima não é a nossa da cidade, tá? Aí a gente já tem que pesquisar o mercado. Me diga uma coisa, este aqui, o senhor falou que é vaqueta. Quanto custa uma jaqueta? Qual é o mais durável? É aplicado para o pessoal de moto, né? Pessoal que trabalha com, que usa, ela é mais impermeável, o desgaste é menor do que o antílope, né? Quanto custa uma jaqueta desta hoje aqui? Esta está por R$ 185,00. Tá vendo? Tem preço também. Tem preço também. Faz em duas ou só a vista? Não, facilitada. Olha aí, gente, só não compra uma jaqueta de couro, quem não quer. Então eu vou dar o endereço para vocês aqui da SP, é Inaco Conte. Inaco Conte Calçado. Tem mais de 50 anos, né? Mais de 50 anos. Tradição mesmo, hein? Rua Agostinho Luiz Fedel, número 49, é essa a fábrica. Não, não, isso aí é a nossa fábrica, tá? E as nossas lojas são na Coronel Pedro Penteado. Ah, que legal. Então tá bom. Eu fico muito contente de entrevistar vocês aqui, que produz um artigo tão bonito na cidade de Serra Negra, que passa a ser a cidade da moto. Um abraço. Um abraço pra você. Obrigado, igualmente. Obrigado. Eu mando a fita pra senhora. Obrigado. TV Moto está mostrando as novidades. E eu já disse que o mercado motociclístico brasileiro cresceu muito. Surgiram muitas empresas que fabricam aquela parafernália que compõe o mundo motociclístico. Comigo mais uma. Que empresa é essa e seu nome? É... Modele. 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 De modelar, né? De modelar, né? De modelar, isso. De modelagem, né? É representada pela Grumaco. Nós somos de São Paulo. E fabricamos todos os tipos de chaveiros, pins, para empresas, para lojas. Para quem quiser, nós fabricamos. Que legal, bonita a mercadoria sua. Há quanto tempo vocês estão fabricando? Olha, há mais de 10 anos. Tudo isso? Já? É. Teve uma reciclagem, né? A gente trabalhava com ouro, com um prato. Depois nós fomos mudando e chegamos em brindes, né? Em artigos promocionais. Ah, bom. Então, vocês têm uma metalúrgica. Quase, né? É, quase. Não é um poste assim tão grande. É uma coisa imensa, né? É uma fábrica, quer dizer, pequena, até modesta, né? Que nós fabricamos as coisas. Modesta, mas que está presente nos segundos maiores encontros de moto de todo o mundo. O terceiro Mega Cycle. O motociclismo brasileiro cresceu muito. Qual é a sua expectativa para este Mega Cycle? Vocês estão estreando aqui? Estamos estreando. É o primeiro ano que nós estamos vindo, né? A gente espera que melhore, porque ainda está meio devagar esses dois dias, né? Como disse aí. É, começou ontem, ainda tem muito movimento. A gente espera que cresça bastante esses três dias que faltam e a gente venda. Vocês vendem para varejo e atacado ou só varejo? Como é que é? Varejo, atacado. De jeito que precisar, do jeito que o cliente quiser, a gente faz. Deixa aí o telefone, então, para aqueles que nos assistem e queiram, eventualmente, representar vocês aqui nesse sul do Brasil. 011-290-0280. Boa sorte. Um abraço ao noivo que está lá cuidando das coisas. Eu vou depois, eu quero ver se consigo mostrá-lo também. Muito sucesso e bons negócios. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. O método de adrenalina fica mais alta. Comigo, o animador do grupo Nova Era. E aí? É isso aí legal. O que você promete para hoje? Eu não prometo muita coisa, porque o terreno não está... Não ajuda. Está meio acidentado, não está ajudando. Mas vai dar para executar alguma coisa, né? Vamos ver. Só mostrando aí, vamos ver o que acontece. Mostrar a galera que faz a adrenalina chegar lá em cima. O que você faz aí? Sou garupa. Faz manobras com dois em cima da moto, raso capacete. É o pêndulo. É. Diga o nome aí, o endereço, o telefone para as meninas. Eu sou Eduardo, moro em São Paulo. Diga aí, Nova Era. Nova Era. Vamos ver o outro aqui, fera. O que você faz na equipe? Eu ando de mobilete. Grande fera. Aqui está um que eu vi em Esquim Cariova e tu, no encontro de lá. Fiquei impressionado, gravei. De mobilete, ele vai fazer o que você nunca viu. Quanto tempo você está treinando no mobilete? Há uns dois anos. Treino direto? Direto. Todos os dias? Não, é terça, quinta e sexta. Quanto tempo por dia você treina? Duas horas, três horas. E esse chão, vai dar para fazer alguma coisa aqui? Vamos tentar, né? Vamos tentar. Boa sorte. Vamos conversar com o resto da galera aqui. Deixa eu ver mais uma fera que compõe este grupo sensacional, novo, mas muito forte. Nova Era. Seu nome, o que você faz? Pedrinho, ando na DT 200. Aguarde para ver o que ele vai fazer. Boa sorte, Pedrinho. Valeu. Deixa eu ver o resto da galera aqui, meu amigo. Chegue aí. Seu nome, o que você faz, para quem não sabe? Eu sou o Moisés, piloto da Tenerife 600. A gente faz um pouquinho de arte. Como é que vai ser com esse piso aí, meu? Dá para fazer alguma coisa aí? Então, esse é um chão totalmente não adequado. A gente vai fazer alguma coisa para esse público aí, né? Não pode deixar o público falando. Então, vamos tentar fazer o melhor possível aí. Boa sorte. Deus te abençoe. Vamos precisar. Faltou mais a galera aqui. O que você faz? Vem cá, dizem o nome. Só você que volta. Meu nome é Rogério. O que você faz aí na curva? Eu ando de RD 350, surfe, surfe em cima da moto, tudo. Boa sorte. Lenalina vem em cima, hein? É, valeu. Paula Cabritado, então a gente vai aguardar as emoções incríveis, sensacionais, deste terceiro Mega Cycle na cidade de Serra Negra. Minto no Mega Cycle. Legal. Vou conversar com os protagonistas dessa coisa de louco que é casar no Mega Cycle. Tudo bem, seu nome, hein? Tudo, Cláudio. Moro aonde, profissão? Piracicaba, industrial. E ela é noiva? Até pra falar, ela consultou o noivo. Rose, comerciante. Tudo bem. Estão, então, casando? Não, nós já casamos há meio-dia hoje. Aqui? Não, em Piracicaba. Vieram pra cá vestidos. É, lua de mel. Viu, gente? Como aqui em Serra Negra acontece coisas que nós nunca imaginávamos que íamos registrar. Mais uma coisa, um detalhe desta noiva, poderia nos contar? É, um detalhe, eu acho que mais significativo do nosso casamento, porque a noiva é virgem ainda. Do século XX, meados do século XXI. Confirma isso, né? É, ele disse que sim, eu concordo. Olha, gente, que noiva charmosa. A câmera está dando uma volta na praça. Vocês estão assistindo a emoção que rola aqui em Serra Negra. Quando chegar aqui, vocês vão ver que a noiva é charmosa, muito bonita e está vestida a caráter. Como noiva? Mostra aqui, noiva. A nossa câmera mesmo. Mostra aqui. Olha que beleza, gente. Olha lá. A tatuzão. Está vendo ali tatuzão? Olha lá. Ei, meu Deus, é tudo acontece em Serra Negra. Está vendo, gente? Noiva virgem é coisa inacreditável, mas está dizendo aqui o próprio noivo. É, tenho certeza, tenho certeza. Olá. E a moto? Que moto usa? Essa aqui é uma Suzuki, modelo Intruder 800 cilindrada. O que é que você nos diria sobre a Intruder 800? É uma máquina muito boa, é uma máquina confortável, boa para viajar. E a Suzuki está de parabéns por esse modelo de moto aqui no Brasil. Pois é, hoje que eu analisei ela de perto, é muito boa, andei nela, muito boa moto. É boa moto. Muito boa moto, confortável. Ela não é uma moto para correr, mas é uma moto para viajar, é muito confortável. Qual é a sua avaliação desse Megasite? O que é que você está achando? Eu estou achando muito bonito, apesar de que nós chegamos faz mais ou menos uma hora, né? Mas vamos ver até o final, deve ser muito bom. E você, qual é a sua expectativa? O que é que você está achando daqui? Ah, vai ser ao máximo, né? A gente está muito bom. Como é que vamos fazer? Vamos ficar aqui? Que loucura não, gente, registrar um casamento com uma noiva virgem em meados do século XXI. Só aqui no programa TV Moto. Deixa o endereço para te mandar a vida dessa festa. Não, está gravando. Ou o telefone. O telefone é 331748. Qual é o DVD dela? 0194. Um grande abraço, sucesso, muita saúde, muita paz no casamento. Obrigado, muito obrigado. Que esteja um casamento duradouro e feliz. Obrigado, que vocês tenham um bom trabalho e uma boa estadia aqui também. Obrigado para você também, muitas felicidades. Obrigada para você também. Legal, obrigado, gente. Agora em casamento, eu estou gravando aqui o pessoal da Bahia agora, hein? Como é o nome, a minha profissão? O senhor começa antes, Francisco Oliveira Silva, presidente do Motoclubo de Serrinha Bahia, há 15 anos, presidente da Federação Baiana de Motociclismo. O que é que está achando o terceiro MegaCycle? É o terceiro ano que eu venho ao MegaCycle, uma grande festa, uma cidade bonita, um povo ascitaleiro, uma grande festa. O motociclismo é uma coisa hoje séria, feito com bom senso, sem nenhum problema, com três anos. Então, eu torço que seja até cinco anos em Serra Negra. Daí em diante, vamos pensar em outro lugar. Estão falando, inclusive, na Bahia, em Porto Seguro, para levar o MegaCycle para lá. O que você acha disso? Nós já temos entendimento com o governo do estado, com a Secretaria de Turismo e com o pessoal da rede hoteleira de Porto Seguro. Vamos tentar algo possível para ser feito lá em Porto Seguro, porque é um meio de caminho para todo mundo. Porto Seguro está o quê? A mil quilômetros de São Paulo, de Rio de Janeiro, é tudo mais fácil de você fazer. Então, vamos fazer tudo para ser Porto Seguro e que todo mundo quer que seja Porto Seguro. Que moto você tem e o que está achando dela? É uma mil, uma ninja mil cilindrada. Que ano? Uma 90. Está gostando? O que está achando? É ótimo, é ótimo. Deixa aí o endereço para a gente mandar a fita para você dessa festa sensacional aqui em Terra Negra. Vou dar dois endereços. Salvador, Avenida Vasco da Gama 667, barra 669, Salvador, Bahia. Happy? Ah, não lembro. Eu acho no livro. É, sem problema, pode mandar assim mesmo. Tá bom. E Avenida Lomato Júnior, sem número, Serrinha, Bahia. Então tá bom. Nós registramos a sua presença, desejamos sucesso para a Bahia e que o MegaCycle possa ir para a Bahia e nós lá estaremos para registrar um grande abraço, hein? Não tenha dúvida. É que todos vão e pode ter certeza que vai ser um grande evento. Um abraço. Obrigado. Valeu. Obrigado. A moto continua em Serra Negra registrando as coisas mais interessantes, as máquinas mais atraentes, seja um de músculo, seja de aço. Comigo, uma de aço, que vem do Oriente para encantar os brasileiros, dentro do estilo Cruston, com quatro cilindros em V, com desempenho de máquina esportiva. E comigo o dono dela que veio de Manaus. Creia, Manaus. Seu nome e a profissão. Gerson Frota. Sou licenciado localiza Rentacar, em Manaus. Meu amigo, me diga o seguinte, você veio de Manaus nessa fera. Quantos quilômetros você andou? 3.500 quilômetros, mais ou menos, de... põe a moto na balsa até Belém, e de Belém sobe em cima dela e anda 3.500 quilômetros até chegar em São Paulo. Puxa, é uma loucura. Sozinho, isso? Sozinho. Dessa vez eu vim só. Nem Garupa não trouxe? Nem Garupa não trouxe. Ninguém teve coragem. Vixe, me diga uma coisa, lá em Manaus, o que é que o pessoal fala do Mega Cycle? O que é que eles imaginam que seja o Mega Cycle? Lá em Manaus, o povo ainda não imagina o que seja o Mega Cycle. Se lê, tem uma noção, pelas duas rodas, pela Motoshow, mas é uma noção muito pequena. Ainda não se tem a noção exata do que é o Mega Cycle. Acredito que depois dessa minha vinda, o povo vai começar a saber o que é. O que é que você está achando aqui de Serra Negra, você que não tinha vindo ainda? Adorei, achei um negócio assim fantástico. A pena que eu não estou com a filmadora para filmar tudo isso e também para entrevistar o povo que aqui está.